Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu vim trazendo 3 looks com uma única camiseta Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal da Roqueira e Vaidosa E solta a vinheta E solta a vinheta E solta a vinheta E solta a vinheta A CIDADE NO BRASIL Então, baby, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu comentário, falar qual look que você mais gostou. Também me segue lá no meu Instagram, arroba roqueira e vaidosa, eu posto alguns looks por lá. Segue o blog, lá eu tô fazendo um look direto, sempre que eu saio, tem uma novidade, eu posto look. Também falo sobre moda plus size lá no blog. Então é isso, um super beijo da Pitu, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho